Cascais celebra em 2014 650 anos da sua autonomia política e administrativa e a Câmara Municipal de Cascais juntou a sociedade civil numa reunião informal onde foram ouvidas diversas opiniões indispensáveis. Acho que foi uma noite muito interessante em que trocámos experiências, trocámos conhecimentos e trocámos sobretudo abordagens. Creio que se em 1964 a única hipótese era analógica, em 2014 ou 2013 ou 2015, como anunciou o Sr. Presidente, devemos ser digitais. Podemos fazer coisas muito interessantes desde que as façamos em conjunto, em comunidade. Creio que foi o principal, digamos, alerta ou a principal acha para esta conversa que deixei porque nós temos muito a lucrar com o conhecimento das outras pessoas. É fundamental, como aqui foi dito, uma questão de identidade e de memória. A identidade de uma terra, a identidade de um concelho, cria-se pela repetição dos atos de registro de memória. E o que aqui foi hoje feito é muito importante. Em primeiro lugar porque o Presidente da Câmara, que simboliza essa expressão, reúne aqui um conjunto de gente que se junta a ele para uma reflexão partilhada. Enquanto munícipe, espero que esta oportunidade seja uma boa oportunidade para refletirmos sobre o passado, percebermos aquilo que foi mal feito e podermos avançar para um futuro melhor, que, volto a dizer, deve ser partilhado. Ouvir a opinião da sociedade civil é muito importante porque as comemorações que a Câmara naturalmente dinamiza são comemorações do Conselho, são comemorações da sociedade civil. A Câmara apenas representa, dinamiza, é uma espécie de dínamo, de impulsionador, fomenta as comemorações e dirige-as naturalmente, mas as comemorações têm que ser de todos e para todos. São a partir destes imputos e da capacidade que nós temos de segregar e de gerar consensos, de informação e conteúdos que poderemos criar esse programa abrangente e esse programa que fique na memória de todos para que em 2064, quando muitos de nós não estiverem cá neste mundo, possam olhar para trás retrospectivamente essas gerações e estabelecer primeiro uma comparação entre 1964 e 2014, mas fundamentalmente manter viva essa linearidade, essa memória, esse fio condutor de tradicionalmente 50 e 50 anos de fazerem comemorações. Nós hoje não estaríamos aqui provavelmente desta maneira sem o lastro das comemorações de 1964.